O TDAH no adulto, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no adulto é composto por três componentes, três esferas de sintomas desatenção, hiperatividade e impulsividade, assim como o TDAH na infância Nesse vídeo nós vamos fazer um teste muito simples, cientificamente comprovado, mundialmente aceito para você saber na sua casa se você tem sintomas de hiperatividade, de impulsividade acima da média, se você pode ter um TDAH no adulto, aqui no canal Saúde da Mente Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente Hoje a gente vai fazer um teste, a gente vai fazer juntos um teste para ver se você tem sintomas de hiperatividade e impulsividade acima da média das pessoas e se isso pode indicar um sinal de TDAH no adulto Mas antes da gente começar, eu gostaria de lembrar você que não é inscrito, que não é inscrito aqui no canal de se inscrever aqui no botãozinho vermelho e se você já é inscrito, já é inscrita, ligar aqui o sininho de notificações para que você possa ser notificado, receber um alerta quando tiver vídeo novo aqui no canal São dois vídeos por semana falando de vários temas relacionados à saúde da nossa mente de uma forma muito simples prática, científica e que pode fazer diferença no seu dia a dia Bom, vamos lá, esses itens aqui, eu já tenho um vídeo onde eu falo sobre os itens de desatenção Eles são baseados, né, numa escala, que é uma escala mundialmente aceita, que eu uso no meu consultório que é a escala talvez que mais ajude de uma forma prática no consultório a gente suspeitar de um TDAH uma escala que chama ASRS18 Então, essa é a escala que eu me baseei para fazer essa tabela aqui, certo? Como é que funciona essa tabela que vocês vão ter, né, vocês vão ter aqui na descrição um link para que vocês possam acessar essa escala e fazer na casa de vocês, certo? Como é que funciona? Nessa coluna aqui da esquerda tem algumas afirmações e a ideia é a gente ler cada uma dessas afirmações e marcar aqui com que frequência ou seja, o quão frequente é cada uma dessas coisas na sua vida Aqui seria, se isso que está escrito aqui acontece no seu dia a dia Nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre ou sempre Então a gente lê isso daqui, pensa no nosso dia a dia e fala com que frequência isso acontece Nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre ou sempre Então vamos lá, vamos passo a passo Primeira pergunta, né, a primeira afirmação é Com que frequência você fica se mexendo na cadeira quando você está sentado numa situação onde você tem que ficar sentado muito tempo Com que frequência você fica se mexendo ou balançando as mãos e os pés Então nessa situação, no qual você tem que ficar sentado durante muito tempo Com que frequência você fica balançando as mãos e os pés Então eu vou colocar aqui num personagem fictício, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, quase nunca, certo? Com que frequência você se levanta da cadeira na qual você está sentado durante uma reunião ou numa situação que demora onde você tem que ficar sentado muito tempo Então a primeira é com que frequência você fica se mexendo na cadeira e balançando a mão e o pé Aqui é com que frequência você se levanta Você chega a se levantar quando tem uma reunião que é muito prolongada ou uma situação na qual você tem que ficar sentado muito tempo Por exemplo, uma peça mais longa de teatro Um filme mais longo que não é interessante pra você Então vamos colocar aqui quase nunca também Certo? Com que frequência você se sente inquieto ou agitado? Com que frequência você se sente inquieto ou agitado no seu dia a dia Quando você tem tempo pra relaxar, né? Então com que frequência você se sente inquieto e agitado? Vamos colocar aqui às vezes Essa daqui é quando você tem um tempo pra você Com que frequência é difícil Você sente que você não consegue Mesmo nos momentos de relaxamento Sossegar e relaxar Você sente como se parece que tivesse alguma coisa mexendo dentro de você, né? Vamos colocar aqui quase sempre Certo? Aqui é com que frequência você se sente ativo demais Como se você tivesse o motor ligado Como se você se ligou numa tomada de 220 volts E você tá se sentindo Parece que tem uma coisa impelindo você a fazer coisas Você quer se movimentar Você tá muito ativo Ativo demais Ou ativa demais Com o motor ligado Sentindo 220 volts Com que frequência isso acontece? Vou colocar aqui às vezes Aqui tem a ver com situações sociais Então quando você tá numa festa Numa reunião Num happy hour Com que frequência você se pega falando demais? Como se estivesse monopolizando o assunto É difícil Você pega e fala Puxa, eu não parei de falar Eu falei demais Com que frequência isso acontece? Vamos colocar aqui quase sempre Aqui também tem a ver com questões sociais Com que frequência quando você tá conversando com uma pessoa Você se pega terminando a frase dela Antes que ela termine de falar Ou seja, ela começa a falar Você percebeu o que ela quer dizer E você vai lá e termina a frase antes dela Você vai lá e completa a frase antes dela É difícil esperar ela terminar Porque você já se antecipou o que ela vai falar Com que frequência isso acontece no seu dia a dia Vamos colocar aqui quase sempre Essa daqui tem a ver com situações Nas quais cada um tem uma ordem específica para fazer uma ação Então, por exemplo, uma atividade onde cada um tem a sua vez Uma fila, enfim, perguntas, né? Numa aula onde cada um tem uma hora para perguntar Ou então, por exemplo, no trânsito Quando você tem que entrar numa saída E passa um carro por vez E você tem que ficar ali no trânsito, na fila, esperando Com que frequência é difícil para você esperar isso? Então, quanto que você sofre para esperar situações Onde cada um tem a sua vez? Filas, trânsito, esperar para fazer perguntas Com que frequência você sente esse sofrimento É difícil para você esperar esse tipo de situação Vamos colocar aqui quase sempre E aqui tem a ver também com situações sociais Com que frequência você interrompe os outros Quando eles estão ocupados Então, imagina que está no escritório Cada um, enfim, fazendo o seu relatório Fazendo a sua tarefa E tem alguém, pessoas concentradas, né? Ao seu redor E com que frequência você fica interrompendo as pessoas, né? E aí as pessoas até reclamam disso Então, com que frequência você interrompe mais Do que é interrompido? Vamos colocar aqui Às vezes, certo? O que vocês podem ver, na verdade É que essas daqui Um, dois, três, quatro, cinco Então, essas cinco primeiras Elas têm a ver com a hiperatividade Que é uma sensação de inquietação Na qual é mais confortável ficar fazendo coisas Do que ficar parado Ficar parado incomoda Principalmente em situações demoradas Em situações chatas Não interessantes Não prazerosas Não intensas Então, numa situação chata Rotineira Repetitiva Com que dificuldade que você tem em ficar parado Quanto que o seu corpo quer ficar se mexendo Então, essas cinco primeiras Têm a ver com hiperatividade Então, aqui Essas cinco primeiras Têm a ver com a Hiper Hiperatividade E essas daqui Essas quatro últimas Têm a ver com a Impulsividade Então, as cinco primeiras Com a hiperatividade As quatro últimas Com a impulsividade Impulsividade tem a ver com a dificuldade de espera E aqui O que esse teste Ele coloca é muito em situações sociais O quanto que é difícil Esperar a outra pessoa Ter a vez dela O quanto que a gente Tem aquele ímpeto De passar por cima De interromper E isso daqui A impulsividade No TDAH É aquilo que mais Deturpa Uma das coisas que mais deturpa Relacionamentos Porque os outros não entendem Acha que a pessoa é mal educada Acha que a pessoa É mimada Acha que a pessoa não consegue É meio egoísta Porque às vezes ela não consegue esperar Às vezes ela nem percebeu Que o outro tinha a vez dele Ela foi lá e já passou na frente Então como é que a gente pontua Se você tem Quatro Ou mais Nessas duas colunas Se você tem quatro ou mais itens Nessas duas colunas Você tem um sintomas de hiperatividade De impulsividade Acima do esperado E pode ser que você tenha Um TDAH no adulto Lembrando que o diagnóstico definitivo Ele somente pode ser feito por um médico De preferência Um psiquiatra experiente em TDAH Ou um neurologista experiente em TDAH Ok? Então se você tem quatro ou mais itens marcados Nessa coluna quase sempre Que no teste original é frequentemente E nessa daqui sempre Que no teste original é muito frequentemente Se existem quatro aqui Você tem sintomas de hiperatividade E impulsividade Acima do esperado Então nesse exemplo que a gente deu A gente tem aqui Um Dois Três Quatro Então nesse exemplo que eu dei Que eu fui preenchendo com vocês Essa pessoa Ela tem sim Hiperatividade E impulsividade Acima do esperado E pode ser que ela tenha um TDAH Calma É importante passar por avaliação médica Porque Tem outros quadros Que podem mimetizar isso Como por exemplo Quadros de ansiedade Quadros de Transtorno bipolar Então a pessoa precisa De uma história completa De que isso esteja acontecendo Antes dos 12 anos de idade Que gere Uma série de impactos De prejuízos Que seja algo Relativamente constante Na vida dela Ok Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem aqui os comentários Dizendo quanto que foi A pontuação de vocês O que vocês acharam Do teste Se vocês já tinham feito Esse teste antes E compartilhe esse vídeo Se vocês conhecem Pessoas que podem se beneficiar Com esse conhecimento Ou pessoas que vocês Podem suspeitar De quem sabe Tenha um TDAH No adulto Ok Vou ficando por aqui Nós nos vemos No próximo vídeo Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto